Vamos lá que nossas aventuras Para que a salvação possa adivir, o clarão dos anjos há de cobrir Vamos lá para cima que a gente só entrou em um quarto Dá para entrar aqui Tá Beleza, bagulho ali secreto para a gente Ok 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 Chave do pátio, ok Tá, aqui foi onde a gente estava Tem alguma coisa lá do outro lado Tá bom Beleza A gente pegou a chave de algum lugar Agora não sei da onde Vamos dar um passeio? Eita caceta Falou Falou O que eu faço aqui agora? Vem Vem, vagabunda Ih, carai Eu acho que eu não tinha vindo para cá ainda não, hein? Acho que agora em diante é novidade para mim, hein? Eu acho que eu só tinha feito até aquela parte É isso Estamos oficialmente fazendo coisas novas agora no jogo Até aquela parte ali E aí Eu acho que eu Vou dar uma explorada aqui fora Antes da gente entrar aí E aí vai que a gente entra em algum lugar e não consegue sair depois, tá ligado? Então Já dá Consegue a entrar? Não consegue entrar Só para o porto fange a gente saiu Tá Esse daqui Não tem nada Tá, não dá Pode não Na real só tem uma porta para encher Será que dá para vir nela? Oi, Miranda Hello, my friend Chaguei Cara, estou com muita coisa, velho Tô com muita coisa Nossa, eu acho que esse daqui Dos que eu joguei até agora Das vezes que eu joguei Esse daqui é o que eu estou melhor Tá bom, só um Caralho, mano, olha isso aqui Tá com 84 munições Ah, esse daqui Tá com munição Pistola Puta, aí eu dei mole também, né, mano? Pô, se eu tenho mais Mais munição de pistola Eu deveria ter Umpado mais a pistola, né? Puta, pensei nisso agora Beleza, ninguém me alertou disso, né? O que você fez com a minha filha? Mapa do castelo O que é isso aqui? O que é isso aqui? Do que é isso aqui? Não só O que é isso aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, o que eu faço aqui agora, rapaziada? Ué, qual o sentido do bagulho agora? Eu não tô entendendo, mano Eu quei bem esse bagulho Ah, não dá pra descer ali Mano Fica puto já quando eu jogo Começa a fazer esses bagulho É que dá pra fazer alguma coisa aqui, véi É o único lugar que dá pra eu ir Mano, não tô entendendo qual que é a fita agora Será que eu usei alguma coisa que não era pra tu? Ah, caralho, véi Pego bem o bicho aqui Cara, eu sinceramente não faço o que fazer aqui Tipo assim Tem como examinar isso daqui pra, tipo, mexer e ver se tem alguma coisa, tá ligado? Aqui não tem nada Tem que abrir aqui Tem que abrir aqui Tem que abrir aqui Tipo... Essa daqui tá trancada pelo outro lado E essa daqui precisa de chave Não tenho chave Aí, tipo, teoricamente O que daria pra fazer é vir aqui nessa janela E, tipo, sei lá Sei lá, abrir isso aqui Sei lá, porque eu já quebrei o vidro Então tá, tipo... Não, não Tá, tipo... Não sei o que eu faço, véi Não tem nada pra fazer Eu não posso pular pra aquele lado de volta Eu não consigo... Eu tô tentando ir pra frente Que ele não vai Tô apertando barra de espaço e tal Ele não pula Não faço ideia, véi No vestido dela tem alguma coisa Ó Tipo, não tem nada aqui pra fazer, sabe? Pra ter uma interação Pra apertar Pra sei lá o que Já li aqui Sinceramente Não faço ideia O que fazer É isso, galera Acabou 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 Zeramos o resentível É por aqui Garoto da véia Batom Tipo assim Tá ligado Não sei o que Dá pra fazer aqui Porque, tipo Não tem o que fazer Tipo, não tem interação Não tem nada GG? GG por hoje? Eu vou ter que assistir Alguém Pra eu poder Pra eu poder ver O que que fizeram Porque eu Sinceramente Não faço Ideia Não, concordo Não tem nem como Eu chegar aqui Sem a chave É muita coisa Se o jogo Deixar eu chegar aqui Sem a chave Daí eu vou fazer o que? Vou ter que Começar tudo de novo? Ai Eu espero que o Kaique Vai valorante Deixar eu chegar aqui Deixar eu chegar aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 Mano, que porra é esse cara todo fudido? Meu Deus, o cara tá com a mão decepada, irmão. Que porra é essa? Caralho, esse é o cara mais fudido que eu já vi na minha vida, velho. Eu também não tô botando muita fé nesse filme não, mas como é resentível e eu amo resentível, eu vou assistir, né? Trouxa. Não adianta fugir de mim! Ia sobrar essa merda. Eu tô achando que nem metade vai sobrar mais, piratão. Ah lá, ele jogou o bagulho e a mão dele vai crescer agora. Ah, mentira. Não, 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 não. Mentira. Ah, nem... Ah, véi. O cara, o cara jogou um negócio na mão. O cara jogou um negócio na mão? Ah, véi. Não, 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 não. Espero que eu entenda mesmo, mano. Não, 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 não. Eu acho que com esses cranes que a gente já pegou. Com esses cranes que a gente já pegou, dá pra gente vender e dar um up nessa pistolinha. Tá furtado. Tá furtado. Tô vendo o que você tá fazendo, viu? Atenção para o desaparecimento do batom da senhorita. Quem encontrá-lo pode devolvê-lo ao banheiro dela. Foi feito sob medida e é muito valioso. Camareira, amor. Pega o baile, pô. Ninguém viu que ele jogou a água benta lá e colou a porra do bagulho, né? O que eu tô, mano? Essa parte da casa eu não vi ainda não, né? Um dia de tratamento. As três meninas pararam de se mover, parecem quase mortas. Um inseto saiu da boca da mais velha, parece uma mosca comum. Dois dias de tratamento. Os três corpos estão cobertos de... Parece que elas estão consumindo sua carne. Não abri a janela, algumas das moscas saíram mortas. Então, parece que o frio as petrifica. Fechei a janela rapidamente para não enfraquecerem. Quatro dias de tratamento. Três corpos foram consumidos quase totalmente pelos insetos. Só resta uma massa... Só resta uma massa escura e contorcida de criaturas humanoides. É meio dia e pouco e os insetos começam a mudar de cor. Os próximos ao rosto... Caraca, mano, eu não sou muito de ler. Próximos ao rosto embranqueceram. E os próximos aos lábios ganharam o tom carmesim intenso. Seis dias de tratamento. A massa de insetos se transformou em corpos humanos novamente. As três acordaram me olhando como renascidas sintam entre nós. Como a mãe e filhas já decidiram seus nomes. Bela Daniela e caçam. Queria saber quem está escrevendo isso. Música 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 Fila da Fila da puta, que susto Tô safado Safadinho Quase me pegou, hein Acabundo Mano, agora que eu tenho coisa pra cacete lá pra... Cadê o gordão, véi? Cadê o gordão pra eu vender ou pra minha arma deixar os bagulhos zica da zica? Nome científico nenhum, tamanho de 5 a 6 centímetros Estrutura corporal semelhante à mosca varejeira, mas há diferenças na cabeça São carnívoras e consomem carne com vigor Para pegar presas desprevenidas, se reúnem usando feromônios para imitar humanos São produzidas quando um cadou bota ovos em seu vitrião Mas as moscas em si não conseguem se reproduzir Ponderáveis a quedas bruscas de temperatura Especialmente abaixo de 10 graus Metabolismo de... Criptobiótico Melhante a criptobiose dos tardíacos... Tardígrados Tardígrados Caralho Tardígrados Ou talvez poliped... Ah, vai responder que não... Caralho Tardígrados 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 Amém. Eita, caralho. Olha o God, será? Esse jogo será? Jogo do ano? Qual outro jogo tem? Pra disputar com ele. Tem um negócio aqui. Onde que eu não consegui abrir? Pari, onde que eu não consegui abrir? Puta que pariu. Por que que eu voltei pra cá? Ai, cacete. Não devia ter voltado não, cara. Eu devia ter ido embora, cara. Eu sou muito burro, me amo. Corre, Bianchi. Corre, Bianchi. Corre, Bianchi. Susto. Graça. Que, assim. É, eu vou explicar o que é, para cá. Esses procuram. Quero vim Toma aí rapaziada Antes de enrolar o restante do bagulho Aqui Um salve no gordão Mas o jogo da Marvel Também tá bem bom, hein, mano? Pô, esse crânio não vale nada, velho Caralho, achei que ia ser uns 5 conto cada Puta que pariu Que merda, hein Aí me f... E pensar que estou comprando essas coisas Um momento, por favor Ah, deixei a pistolinha mais pica Porque... Porque eu acho que a gente tem mais bala com ela Então faz mais sentido a gente deixar ela mais pica Obrigado, chefe Tá bom junto Ah, velho Ah, calma aí Que cômodo do comerciante Ah... Como que eu movo essa bosta? Dá pra eu mexer assim Tipo, saber mais ou menos como é que eu estou Ah... Ah... Vamos lá. Enfim, você veio me ver. Todos se apaixonam. Ai, que crueldade! Por que eu estou fazendo isso? Por que... por que você faria isso? É tão frio! Só pode ser brincadeira! Droga! Você não me ama? Um sonho! É um sonho! Todo mundo estava tão feliz! Eu não quero morrer! É um sonho! Chega de incêndios! Boa! Caralho, vai estar com... Nice, rapaziada! Chamou mais uma ali! Eu acho que esse daí vende bem também! Ai a gente vai começar a dar um up na... Espingarda! Peguei a bala de novo! Yes! Tudo bem! Oh, Deus! Uh! Uh! Uh... Uh! 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 Mano, eu tô pegando um monte de rosto, velho Agora que eu reparei Por que caralhos eu tô pegando um monte de rosto? Deixa eu suar os 5 sinos dessa câmara Vou ter que fazer só o sino aí Não sei, rapaz Me dá agonia, velho Maior cagão de todos Me respeita, Neto Eu, hein, palhaço Tem que falar o melhor jogador O maior de todos Best of the best Tá, enfim, não sei qual que é a fita aqui Yeah Cacandra! Vem cá Chega de joguinhos Eu que não sou aquele homem Agora vá É claro, mãe Não vou aguentar até o jantar O problema é seu, hein? Foi frio, não foi, Daniela? Você foi pessoal Eu expandi meus serviços Venha dar uma olhada Como quiser Obrigado Vamos fazer o seguinte Vamos Aqui Tal Isso já basta Dê uma olhada no meu novo estoque Aí a gente consegue Ou a capacidade de munição Ou a velocidade da recarga O poder de fogo a gente já fez Esses dois aqui Tanto faz, mano A gente vai fazer munição A gente vai fazer munição Disco Posso nem ver Ainda faz Eu não vou gastar ainda não, hein, rapaziada Eu vou pegar esses dois itens Da minha pistola aqui, mano Terregador maior E esse gatilho Aumenta a cadência de tiro Acho que compensa mais Do que aumentar o bagulho da doze lá Não posso esperar Para dar um save E por hoje tá bom Ele ganhou